Tu não conheces. Olha, eu vim lá aqui dizer uma coisa, Sr. Pedro, se me permite, se me é permitido, é que eu agora tenho um emprego novo. Eu aqui permito-lhe tudo. Eu agora tenho aqui um emprego novo. O que é que anda a fazer? Ele está para a vida. Ele está para a vida, com certeza. Mas anda a fazer... Agora estou na área da saúde. Ah, é? Ah, sim. Então porquê? Anda a tratar da saúde aí uns quantos. E sabe, eu agora lá no... Eu estou lá num... numa unidade daquela de cuidados. Cuidados? Intensivos? Sim, é intensivo porque eu sou muito intensa. Tem a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Aliás, basta olhar para si. Eu de manhã tomo sopas de cavalo cansado e fico intensa, intensa, intensa. E estava eu a dizer que estava lá um tipo agora, antes de ontem, estava lá todo torcido, todo torcido na cama, todo torcido. Mais ou menos como eu. Não, mais ainda. Ah, mais ainda. Mais ainda, todo torcido. E eu chego ao pé dele e disse assim, oh, está bom. Oh, está bom, Hermenio. Você está aí todo torcido. Você está aí todo torcido. Você quer uma marreca? E diz-me ele, não, não. Comi agora uma ceguinha. Está assim a ver um bom. Vou-me embora, está bem? Vai aparecendo. É sempre um gosto. Não tenho mais nada para dizer. Beijinhos, pode ser. Beijinhos. Continua com aquela bela lingerie roxa. Não, hoje é castanha. Já desbotou. Adeus. Beijinhos, tia. Tchau, tchau. Tchau.